Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre qual a linha você vai utilizar na sua carretilha ou no seu molinete. Por quê? Esse vídeo aqui é muito importante, cara. A linha que você vai usar na carretilha ou no molinete vai influenciar muito na fisgada e também no seu arremesso, tá bom? Então, fica ligado. Isso aqui é muito importante para você, principalmente que é iniciante. A única coisa que eu vou te pedir em troca é o seu joinha, dá o like aí, se inscreva. Se você não é inscrito, clica aí para se inscrever e para você não perder as dicas que eu venho trazendo aqui. Não tem nenhum canal focado, tão focado em dicas, principalmente para pescadores iniciantes. Eu trago o que eu mais vejo que vocês precisam aprender, tá? Para você não sair comprando na internet qualquer coisa, qualquer material e depois chegar na sua pescaria e você ter uma produtividade horrível. E não descobrir o porquê. Muitas vezes é por causa do equipamento que você está usando, cara. E fala para mim se você é iniciante, está iniciando agora ou se você já tem muito tempo na pesca. Clica aí para deixar esse comentário aí para mim. Estou fazendo uma pesquisa sobre pescadores iniciantes e você vai me ajudar. Você falando aí se você é iniciante, se você já pesca há muito tempo, quanto tempo você pesca. Eu vou te responder, tá bom? Então, se você pesca com carretilha, comprou uma carretilha e está na dúvida de qual linha você vai usar, cara, a linha mais utilizada na carretilha é a linha de multifilamento, tá? Pode usar o nylon? Pode. Mas o nylon, cara, não é muito legal para carretilha. Ele provoca mais cabeleira, o atrito nos passadores da vara é maior. Com isso, ele dificulta o seu arremesso. Geralmente, a gente que compra carretilha é muitas das vezes para pescar com iscas artificiais. Fazer aquela pescareta com nareta, a ira, né? Black bass, enfim. Então, a multifilamento é crucial porque ela não tem elasticidade, ela não estica igual o nylon. Na hora de você fisgar lá com a isca artificial, a resposta lá na ponta é mais rápida, melhor, vai mais potente porque não tem elasticidade, tá? E também, ela é muito macia. O atrito dela nos passadores da vara na hora do arremesso é muito menor do que o nylon. Então, quando você vai usar uma isca artificial, principalmente isca leve, essa linha de multifilamento vai te beneficiar muito. Tá vendo que legal essas informações? Pois é. Qual a espessura de linha que você vai usar para a sua carretilha? De perfil baixo, né, carretilha? Cara, vai depender das espécies que você vai pescar. Aí fica complicado para mim te falar. Mas, eu particularmente, para tupunaré, traíra, tupunaré amarelo, tupunaré azul, traíra, eu não uso linha de multifilamento menos que 0,23mm, tá? Pode até usar 0,20mm, é muito fininha, muito fininha mesmo, cara, eu não gosto. Se der uma cabeleira, você está lascado. E sempre dá, você pode ser o melhor pescador do mundo, que uma hora ou outra vai dar uma cabeleirazinha, né? E se você tiver com a linha muito fininha, cara, é complicado, tá? Pode arrebentar, pode você não conseguir desfazer essa cabeleira, né? Você tem que tomar muito cuidado com arremesso contra o vento. Cara, não tem jeito, se estiver ventando contra você e você for arremessar contra ele, vai dar cabeleira. Aí você vai ter que fechar um pouquinho ali a sintonia da sua carretilha e fazer arremesso com mais força, tá? Para não dar cabeleira. Isso aí já é uma dica, viu? Os peixes maiores, cara, como tupunaré azul, maiores e fortes, você pode usar uma linha de multifilamento 0,26mm, 0,28mm, tá bom? É o suficiente, cara, não use multifilamento com mais de 0,29mm, 0,30mm na sua carretilha de perfil baixo. Uma linha dessa aí, cara, você pesca pirarara, pesca jaú. E numa carretilha de perfil baixo vai caber muito pouca quantidade, porque é uma linha muito grossa. E aí você vai ter uma dificuldade muito grande para arremessar. Então, o que eu mais vejo hoje é o pescador iniciante comprando uma carretilha e colocando linha 0,30mm, 0,33mm, 0,35mm de multifilamento, cara. Você quase que guincha um carro numa linha dessa. Ah, é, André? Não é possível. É, cara, a linha de multifilamento tem duas, três vezes a resistência de um nylon, tá? Então é completamente exagerado você usar uma linha dessa espessura. Quanto mais fininha, melhor para você arremessar. Não muito, né? Fina, enquanto eu já falei aí, tá? Molinete. Você vai pescar com molinete, você vai utilizar uma linha de nylon, tá? Pode usar multifilamento? Pode. Tem gente que quer pescar com molinete com riscas artificiais. Aí, o que é a linha que você usa? Eu indico que você use a linha de multifilamento, tá? Por causa de toda aquela questão. O atrito é menor, a linha é mais macia, não tem flexibilidade, não tem elasticidade. Não tem memória, né? Enfim, então a linha de multifilamento sempre vai te beneficiar na pescaria com riscas artificiais. O nylon, você vai usar para quando? Urimba, piau, pacu, peixe de espera, na qual você vai utilizar anzóis com riscas. É extremamente importante você usar o nylon, cara. Porque o nylon é uma linha que é muito mais em conta do que é o multifilamento, tá? Essa é uma diferença muito grande. Então, para essa pescaria de espera, não há por que você utilizar uma linha de multifilamento, tá? Pode usar? Pode. Pô, André, mas aí se eu for, se eu tenho uma carretilha, se eu quiser pescar de um jeito ou de outro, eu vou ter que ficar trocando linha? É, não precisa. Você pode pegar a linha, se você tiver com a linha de multifilamento, você pode amarrar um girador na ponta da multifilamento. E na outra parte do girador, você pode montar o sisteminha de anzóis com um nylon. Se agarrar, você vai arrebentar um nylon um pouco mais fraco do que a multifilamento, tá? Isso é, olha que dica. Use um nylon um pouco mais fraco que a multifilamento. E aí, na hora que você for arrebentar lá, arrebenta o nylon e não é só o multifilamento que, ó, tá bom? Mas, se você quiser pescar só com um molinete ali para pescar esses peixes de espera, coloca o nylon. Não tem o por que você usar a multifilamento. Aí, você vai usar um nylon 0,37 milímetros. Cara, no máximo, 0,40 milímetros. Para pescar curimba, piau, piapara, tá? Pacu. Ah, André, mas, pô, 40 milímetros é fina, cara. Não é. Não é. Você está falando isso porque, às vezes, você é iniciante, não tem experiência. Você poderia usar uma linha mais grossa? Até poderia. Só que, se você for para uma linha muito grossa, o seu molinete, que é um tamanho aí 2 mil, né? Que eu indico para você usar para esses peixes. É 2 mil. No máximo, 3 mil. Não compre maior, senão fica desproporcional, né? Vai caber pouca linha. Se você for para uma linha muito grossa. E aí, o atrito nos passadores, aquele negócio vai prejudicar o seu arremesso. E você vai ter que guinchar o peixe. Porque você vai estar usando um material tão bruto para o peixe que é desnecessário, cara. Olha só o segredo que o pescador precisa ter. O que vale na pescareia é a emoção. Já viu quando você está com uma varinha fininha, uma linha fininha e pega um peixe gigante e consegue tirar? Cara, a emoção que você tem ali é 200 vezes maior do que a emoção que você tem de pegar o mesmo peixe com uma vara da grossura de um dedão, uma linha da grossura de um dedinho. Você vai ter um negócio absurdo. Você vai guinchar o peixe, cara. Você não vai ter tanta... Você não vai sentir o prazer, a adrenalina que você sentiria usando o equipamento mais leve. Olha só. Cara, o pescador gosta do quê? Daquela adrenalina ali, daquela briga com o peixe, daquela... O medo de perder. Cara, então quanto mais você provocar isso, mais você vai gostar das suas pescadoras. Esse é o segredo do verdadeiro pescador. Entender o comportamento dos peixes, aonde o peixe mais frequenta, os lugares que você deve pescar, no rio, no lago, o arremesso, onde você deve fazer. Sobre os equipamentos de um modo geral, todos os materiais de pesca, as matérias-primas pelas quais eles foram fabricados, qual equipamento você vai usar para determinada espécie de peixe, como você deve fazer para ter bons resultados. Você aprende isso tudo através do meu curso de pesca, que hoje é o maior curso do Brasil, curso Mestre Pescador. Lá você já são mais de 8 mil pescadores fazendo parte. A gente tem um grupo no WhatsApp, você vai ter o meu contato. O grupo do WhatsApp tem pescadores de todo canto do Brasil. Tem muita dica, muita informação. E você vai, ó, elevar o seu conhecimento muito rápido. Vai ter resultado muito bacana aonde você pesca. É só você clicar no título do vídeo aqui, que vai abrir a descrição. Lá vai estar o link do curso Mestre Pescador. Eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo, dar o joinha, fazer o seu comentário, como eu falei no início, para a gente conseguir atingir mais pescadores iniciantes, ajudar esse pessoal a parar de sair comprando qualquer coisa que ele acha na internet, sem orientação. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!